Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim fazer um comparativo pra vocês sobre dois finalizadores da linha Blom Absoluta Kerastase que geram muitas dúvidas aí. Eu mesma, antes de comprar, ficava assim, poxa, será que eu preciso realmente ter os dois? Enfim, são produtos caros e eu acho que é uma boa fazer esse vídeo pra vocês se você tá em dúvida aí, tendo cabelo parecido com o meu ou não, né? Fininho, loiro, descolorido, com raiz oleosa que peça com facilidade, mas principalmente se você tá em dúvida, né? Tem vontade de comprar, mas tá em dúvida. Tô falando do Serum Cicaplasma da Kerastase e do óleo Cica Extreme, né? O Ril Cica Extreme, né? Eu sempre me confundo em relação à pronúncia desse óleo aqui, né? Não tenho nem roupa pra usar, é de chiquérrimo. E como são produtos caros, né? Como eu sempre falo com vocês, a gente fica realmente em dúvida sobre qual comprar. O que tende a dar mais certo no meu cabelo? Será que vale a pena realmente comprar? Ou precisa realmente ter os dois? Se você tá em dúvida em relação a esses dois produtos aqui, acho que você vai gostar desse vídeo. A linha Blomb Solu da Kerastase é a linha exclusiva da marca, voltada pra cabelos loiros, né? Sejam naturais ou tingidos, descoloridos e conta aí com um monte de produto. Eu tenho o Bambu Mier, que é o shampoo transparente e o Cica Flash, além desses produtos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem resenha dos outros produtos, né? Utilizando aí ali em conjunto, a gente já tem resenha aqui no canal específico. É só você buscar aí Blomb Solu, Kerastase, Mária Maral, você consegue encontrar facilmente. Sempre importante lembrar também que esses produtos aqui foram comprados por mim. Eu não ganhei nada da Kerastase, não ganho nada da Kerastase pra falar da marca. A ideia é realmente mostrar a minha experiência pra que vocês evitem gastar aí dinheiro à toa, né? Muitas vezes é uma marca que a gente tava admirando muito, né? Como é o meu caso, se empolga, sai comprando aquele monte de coisa e depois percebe, assim, principalmente no cabelo fininho, né? Se você tem um cabelo parecido assim com o meu, né? Bem fininho, que pesa com facilidade. Uma coisa que eu falo sempre aqui no canal, nas minhas resenhas, é que você não precisa de tanto produto assim e principalmente você não precisa desse monte de Kerastase aí que você tá achando que precisa. Mas como a gente vicia realmente na marca, né? Eu acho importante fazer esse tipo de vídeo aqui. Até pra você perceber se realmente você precisa desses outros produtos ou não. O primeiro que eu comprei foi o Cicaplasme, que é o Divin Serum da marca. É como se fosse um creminho bem fino. Eu vou mostrar daqui a pouco a textura pra vocês comparando com a textura do óleo. Mas, apesar de ambos serem finalizadores, né? Já começo colocando aqui as diferenças. Esse aqui é um Divin, gente, em forma de serum, né? Em forma de um creme bem fininho. O cheiro é parecido, como os demais itens da linha, né? Tanto o shampoo quanto o Cicaflash que eu tenho. Esse finalizador aqui e o óleo, eles têm um cheiro parecido. Porém, para aí, né? O cheiro é parecido, mas os produtos não são parecidos. Primeiro vamos falar do serum. Ele tem 150ml. Ele conta com ácido hialurônico, mais edelvais na composição. Ele vem numa embalagem de plástico. Se cair, não quebra. diferente do óleo, que vem numa embalagem de vidro. Esse aqui, o Cicaplasma, ele vem nessa caixinha aqui, ó, um pouco mais estreita. Tem ácido hialurônico na composição, mais edelvais. E fala aqui, né? Que é um serum universal, fortificante, termoprotetor. Vem nesse pumping aqui, ó, que você gira e sai o produto. E vou mostrar a textura pra vocês. A textura é como se fosse um creminho, mas um creminho um pouco mais fino, né? Ótimo pra quem tem cabelo fininho, como o meu, que pesa com facilidade. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é a textura. Olha só, se eu virar aqui, ó, ele não escorre. Porém, né, fica parecendo que é grosso, mas não é, gente. Ele é bem fininho mesmo. Na hora que você começa a espalhar, um cheirinho bem gostoso. Na hora que você começa a espalhar, você vê como que a textura é fininha. Eu vou guardar aqui porque economizar, né, gente, é muito caro e não pretendo passar agora pelo seguinte. Eu não gosto, já falando aqui com vocês as minhas impressões, não gosto desse produto aqui, utilizado no cabelo seco, como tá o meu aqui agora. A marca fala que ele pode ser utilizado tanto como protetor térmico no cabelo úmido, antes da utilização de ferramentas de calor, como também no cabelo seco, como proteção noturna. Essa é uma das indicações da marca, uma das indicações do produto, né, como um reparador noturno. Particularmente, gente, eu não gosto do efeito desse produto aqui, como reparador noturno. Eu não gosto dessa utilização. Eu testei de diversas formas, com cabelo seco, com cabelo úmido, de noite, antes de dormir, em várias quantidades. Já passei muito, já passei pouco. E posso falar com propriedade aqui pra vocês. O produto passando seco no meu cabelo não funciona, gente. Não fica legal. Por quê? Tanto que eu nem vou passar aqui por causa disso. Por quê? Ele fica muito duro. Eu sinto que meu cabelo fica muito duro. Quando eu durmo, eu passo ele um pouco antes de dormir, né, e durmo com ele no cabelo, no outro dia o cabelo não fica legal, não fica bonito. Eu não acho que é uma utilização legal pro meu cabelo como reparador noturno. Porém, como protetor térmico, passando no cabelo úmido, antes de utilizar a ferramenta de calor, seja secador, seja chapinha, seja babyliss, qualquer ferramenta de calor. Gente, não tem igual. O resultado é esplendoroso. Magnífico mesmo. Fica muito, muito bonito mesmo. Parece que quando você joga fonte de calor com esse produto aqui, aí que ele mostra todo o poder dele. Ele tem uma fórmula bem reparadora, então não é um simples protetor térmico. Ele realmente trata o cabelo. Tá falando aqui que protege até 230 graus. E tem aqui, né, a explicação pra ser utilizado tanto diurno, nos cabelos úmidos, né, antes de finalizar com ferramenta de calor, seja puxar a escova ou simplesmente bater um secador. E a noite aqui, né, pra reconstrução dos cabelos, eu não gosto. Gente, mesmo quando meu cabelo tá recém descolorido, né, muito danificado ali, quando eu acabei de fazer luzes ou refazer as minhas mechas, eu passando ele assim, como reparador noturno, eu não gosto realmente do efeito, né, fica um efeito, fica o cabelo feio, eu acho que eu desperdiço produto, enfim, não gosto dessa utilização. Porém, pra ser utilizado com ferramenta de calor, gente, ele é imbatível. É o protetor térmico que eu mais gosto e que eu acho que deixa o meu cabelo mais bonito. Tanto que ele é a minha primeira opção quando eu vou sair e quero o meu cabelo realmente assim, deslumbrante, sabe, com aquele efeito, às vezes quando eu vou fazer uma chapinha ou eu vou fazer um babyliss, né, quero aquele efeito realmente selado, mas sem tombar o cabelo, sem que o cabelo fique aquela pasta, sabe, se você tem um cabelo fininho, você sabe do que eu tô falando. Às vezes a gente quer um cabelo liso, mas a gente não quer um cabelo sem volume, mas ele não. Ele consegue deixar o cabelo alinhado, porém com volume, porém com volume, com um toque sedoso. Pode estar o frio que for lá fora, pode estar chovendo, pode estar aquele tempinho assim que o cabelo tende a ficar muito, tende a ficar com muita umidade, tende a ficar com muito frizz, não tem problema, gente, ele segura muito bem o frizz. Cabelo loiro lindo, lindo mesmo. Então é um produto que eu com certeza volto a comprar quando acabar, né, mesmo eu não fazendo muita ferramenta de calor no meu cabelo. Hoje eu lavei e deixei secar naturalmente e ele geralmente fica desse jeito aqui, né, eu não gosto de utilizar ferramenta de calor de bobeira no meu cabelo. Mas quando eu utilizo, essa aqui é a minha primeira escolha de protetor térmico e eu recomendo demais. Você tem cabelo fininho, cabelo descolorido, né, precisa utilizar ou gosta de utilizar muita ferramenta de calor porque você sente que o cabelo realmente está protegido e fica realmente bonito. Tem um efeito embelezador muito bonito, mesmo que você não puxe escova. No meu caso aqui, quando eu quero utilizar ele, eu só divido o cabelo em dois, cabelo úmido ainda, acabei de lavar normal, passo um pump de um lado, passo um pump de outro, penteio o cabelo e só joga um secador, o cabelo já transforma, fica realmente muito bonito, gente. Então eu recomendo pra você que gosta de fazer ferramenta de calor, né, gosta de utilizar a ferramenta de calor no cabelo ou precisa. Ah, Mari, eu não utilizo ferramenta de calor no meu cabelo, quase não uso, quase não uso secador, quase não uso chapinha. Você recomenda? Gente, eu acho que não. Acho que não tem porquê você comprar um produto caro desse se você não usa ferramenta de calor. Mesmo eu não utilizando muito, eu voltaria a comprar porque ele realmente é a minha primeira escolha pra proteção térmica. E eu sei que é aquele produto assim, sei lá, eu lavei o cabelo à noite, eu tenho que sair, meu cabelo precisa estar perfeito, maravilhoso. Eu sei que eu vou passar ele e ele vai me entregar um cabelo perfeito. Vai me entregar um visual bonito. Agora, se você quase não usa ferramenta de calor, já tem algum aí que te atende, já tem um protetor térmico aí que te atende, não vejo porquê você investir nesse produto porque ele é realmente muito caro. Como reparador de pontas noturno, eu não gosto dele. Ah, Mari, e o óleo? Então, gente, apesar de ser também, né, um finalizador da marca, o óleo é o óleo, então a textura é completamente diferente, o efeito é completamente diferente, e eu não acho que um substitui o outro. Ah, você tá falando, então, que precisa ter os dois? Não, então, depende. Se você utiliza muita fonte de calor, eu acho que isso aqui vale realmente o dinheiro, né, vale realmente a pena. Ah, eu gosto de utilizar chapinha, eu puxo muita escova, ou eu gosto de bater um secador sempre antes de, sempre depois que eu lavo o meu cabelo, eu acho que isso aqui é um super investimento pra você. Agora, se você não utiliza ferramenta de calor, né, quase não usa, não vejo por que você comprar esse produto aqui. Agora, esse óleo, eu recomendo muito pra você que tem cabelo descolorido. Ah, Mari, eu tenho cabelo virgem. Você recomenda que eu compre esse protetor térmico aqui, olha? Vai ficar muito bonito no seu cabelo. Só que eu acho que não tem necessidade de você comprar uma linha específica pra louros da querastase, porque acaba sendo um valor muito elevado. E a mesma coisa pro óleo também. Se você tem o cabelo descolorido, tem mechas no cabelo, tem descoloração global, ou mesmo tintura, mas aquele cabelo loiro, acho que vale sim a pena se você pegar ele numa promoção. Agora, se você tem cabelo virgem ou não tem nenhuma descoloração no cabelo, eu não vejo por que você gastar tanto nesse produto aqui. Afinal, ele é um dos óleos mais caros da marca. Eu comprei o meu numa promoção, aquele Cicaplasma ele também. E ele tem uma textura bem fina, eu não acho que ele pesa no cabelo fino, porém, olha só, se eu viro aqui, ele escorre, porém, eu não acho que ele pesa, só que se você passar muito, ele vai pesar, obviamente. E eu acho que por isso que eu gosto dele, porque você consegue dosar bastante, ter um resultado bom com ele e fazer com que o produto renda bastante. Um pouquinho só basta pra ele entregar bastante resultado. Mas é importante também que eu fale as minhas impressões pra vocês em relação a esse óleo aqui. Eu não acho que ele é um óleo de uso diário, gente. É um óleo pra quem tá com o cabelo descolorido, mais danificado mesmo. Eu gosto muito de utilizar ele assim que eu faço luzes no meu cabelo, porque eu acho que ele me ajuda a recuperar muito o cabelo no pós-químico imediato. Mas como meu cabelo já tá com a raiz bem crescida, ele não é a minha primeira opção, porque ele pesa e ele dá efeito rebote. Se você der bobeira, ele me dá efeito rebote. Vai sentir que o cabelo tá um pouco mais pesado, um pouco mais enrijecido, se você ficar utilizando ele todo dia. Então eu acho que é pra um cabelo assim que tá mais danificado mesmo, né? Que precisa ir... Ah, meu cabelo tá quebrando, Mário. Meu cabelo tá realmente... Meu cabelo tá elástico, Mário. Meu cabelo tá quebrando. Meu cabelo tá muito rígido, né? Então eu recomendo demais esse óleo aqui pra você. Mas se você tem um cabelo aí descolorido que já tá minimamente tratado, recomendo também, mas não acho que é assim algo obrigatório. E mais uma vez, né? Precisa ter os dois? Depende. Esse aqui, apesar de ter proteção térmica, né? Até 230 graus também, eu não gosto de utilizar particularmente o óleo como protetor térmico, porque eu acho que você tem que passar muito produto pra ele proteger. E acaba pesando. Então eu gosto de utilizar o Serum Thermic da Kerastase como proteção térmica. E depois eu uso o óleo como reparador de pontas ou quando o cabelo tá ali recém descolorido, né? Precisando de um tratamento a mais. Eu costumo ficar utilizando ele o dia todo, né? Inclusive, antes de dormir, né? Como uma equitação noturna aí, porque eu acho que ele recupera muito, recupera o cabelo muito rápido. Ele tem 100ml e esse aqui tem 150ml, né? Esse aqui tem menos quantidade, mas a proposta do produto eu considero ser totalmente diferente e um não exclui o outro. Tanto que eu tenho os dois, né? Gosto de ter os dois, compraria os dois novamente, porém eles não consideram que eles têm a mesma proposta. Esse aqui eu gosto mais de utilizar como protetor térmico e esse aqui eu gosto de utilizar pra finalização e principalmente pra recuperar o meu cabelo no pós-química. Mas me conta, você tem vontade de ter esses produtos aqui? Já experimentou? Se você tiver alguma dúvida em relação a eles, pode escrever aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de interagir com vocês e responder vocês como sempre. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau! Tchau!